E aí, vai fazer um processo seletivo em inglês na sua empresa? Ou você quer fazer uma entrevista de emprego com uma outra empresa? Tá desempregado? Mas quer fazer uma entrevista de emprego em inglês? Eu vou te dar um presente. Aí embaixo, basta clicar no link e faça download do meu e-book, Job Interview Program. Você vai lá, clica, totalmente grátis, faz um download e depois estude e passa na próxima entrevista de emprego que você fizer. Não tem processo seletivo que você não consiga passar com essas dicas nesse e-book que eu perconei para você. Então, vai lá, boa sorte, é totalmente grátis. E, se você quiser, me siga nas redes sociais para mais informações. Eu sou o Eduardo Oliveira, sou de inglês.